A gente está de olho, muito barro, péssima mobilidade e ainda o perigo da multiplicação de focos do mosquito Aedes aegypti. O flagrante foi feito por um telespectador do SBT Santa Catarina, que mora em Palhoça, na Grande Florianópolis, que pede, é claro, providências por parte da Prefeitura. Veja o estado da rua que os moradores precisam encarar, mesmo nos dias sem chuva. As imagens são da rua Clevelândia, na região da Praia do Sonho, um litoral bastante concorrido na Grande Florianópolis na temporada de verão. De acordo com os moradores do local, o acúmulo de água é frequente, mesmo nos dias de sol. E a água não é vista apenas na estrada, onde passam os veículos, mas também em poças escondidas pelo Matagal, um ambiente propício para a proliferação das larvas do Aedes aegypti, transmissor da dengue, da chikungunya e também do zika vírus. Agora, meio-dia e 18, a respeito desse assunto que nós acabamos de abordar, em uma nota, a Prefeitura de Palhoça afirmou que uma patrola deve melhorar as condições da rua já nos próximos dias. A Secretaria de Infraestrutura também deve verificar a possibilidade de uma drenagem no local, assim tentando solucionar os alagamentos. Essas informações estão nesta nota emitida pela Prefeitura e o documento também está afirmando que fiscais monitoram os possíveis focos de mosquito. 400 armadilhas foram instaladas na cidade e, até o momento, 31 focos foram localizados, como expressa bem o documento enviado à nossa produção no dia de hoje. Acesse o nosso site www.agreestrutura.com.br